MCDD mandando uma mensagem Valeu meu mano favela Valeu meu mano bongo Valeu meu mano magu Valeu meu mano xuxa Valeu meu mano nego boy Tamo fechadão de coração Com a cidade tiradentes Fazendo uma comunidade melhor Se Deus quiser vamos lutar progresso Pra todos nós Renatinho, tamo junto meu parceiro E meu mano Fábio E aí negão, vamo que vamo Sabe por que? No caminho de rosas É só mais de espinho moleque Sei que com o passado o tempo A mente fica cabulosa No caminho de espinho Não encontro mar de rosas Pois foi muito difícil Pra chegar até aqui Eu não posso deixar os inimigos Destruir o que é meu é meu Ninguém tira eu vou falar Talento é talento é impossível Te explicar um simples exército de carinho Amor é fé que compaixão Mas quando a depressão Domina a mente De um ladrão que é de miliano Praticando o que ele faz Na escuridão do peco Sem poder olhar pra trás Isso é realidade É nós Desculpa Desculpa Talento é talento é impossível É impossível de explicar Sei que com o passado o tempo A mente fica cabulosa No caminho de espinho Não encontro mar de rosas Pois foi muito difícil Pra chegar até aqui Eu não posso deixar os inimigos Destruir o que é nosso É nosso Ninguém tira eu vou falar Talento é talento É impossível de explicar Simples exército de carinho Amor é fé que compaixão Mas quando a depressão Pensa erguida Tando exemplo pros seus filhos Hoje nós amanhã eles Domina a situação Qual o grau de escolaridade É faculdade de ladrão O culpado é nós Jamais lutamos pelo progresso Liberdade Amor e paz Então não deixe ninguém Esculachar Você Só Deus é que sabe O quanto lutas pra sobreviver Então não deixe ninguém Te esculachar Todo mundo é pecador É só Deus que pode julgar Então não deixe ninguém Esculachar Você Quem é que tá mandando É o MC2D Não deixe ninguém Te esculachar Todo mundo é pecador Só Deus Quem pode nos julgar Quem tem Deus rapaziada Tamo junto